Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez, canal O Azul Vegista. Pessoal, hoje eu vim trazer uma dica para vocês de ferramenta. É isso aí mesmo, ferramenta. Pessoal, é uma ferramenta simples, mas que é muito prática para vários tipos de trabalho com acabamento. Vou explicar para vocês que ferramenta que é essa. A ferramenta, pessoal, é essa aqui. É uma desempenadeira emborrachada. É uma desempenadeira de plástico com uma camada de EVA. É uma capa de EVA nela, emborracha. Vocês podem ver que ela está bem ensurrada, porque eu trabalho com acabamento. Então, quem trabalha com acabamento tem que usar as ferramentas, tem que mostrar as ferramentas que está usando. Então, essa aqui é uma ferramenta de trabalho e tal, pessoal. E essa ferramenta aqui, apesar de ser simples, de parecer simples, é uma desempenadeira de plástico com borracha. Eu praticamente uso ela em três tipos de trabalhos com acabamento. Se você conseguir encontrar na sua cidade, a desempenadeira emborrachada é uma ferramenta muito útil para três tipos de situações que eu vou mostrar para vocês. Inclusive, vamos gravar videoaulas usando a desempenadeira emborrachada nessas três questões, lá no nosso curso aslegista.net. A primeira delas, pessoal, por ser uma desempenadeira emborrachada, é óbvio, né? É usado para rejuntar, rejuntar pisos. Claro que uma desempenadeira desse tamanho, você não vai usar exatamente ela para rejuntar ali os seus pisos de 90 por 90, tem espátulas menores. Mas, por exemplo, quando você reveste uma parede de pastilha, são muitas juntas, então compensa mais você ter uma desempenadeira dessa, porque você põe o rejunte aqui, pessoal, e aplica como se fosse massa corrida mesmo. Você vai preenchendo os espaços, pessoal, das juntas da pastilha, como se fosse massa corrida. Põe o rejunte aqui e vai espalhando, né? Vai espalhando ele como um todo. Perceba que a trabalhabilidade dela é melhor do que aquele VA pequenininho. Aquele VA menor, aquela espátula de VA menor, para rejuntes maiores é melhor, né? Peças grandes você só rejunta o quadriculado. Agora, para pastilhas que tem várias juntas, isso aqui é a mão na roda. Confesso para vocês que rejunte com pastilha, eu só uso isso aqui, ó. Só a desempenadeira emborrachada. Essa aqui já está velha, eu já não uso mais para isso. Eu tenho uma nova apenas para rejunte. Essa aqui já é usada para as outras duas coisas que eu vou ensinar a vocês. Então, a primeira coisa que você pode usar uma desempenadeira de EVA com borracha é rejunte. E aí você pode desempenhar o rejunte de pastilhas em pisos menores muito mais rápido do que ir fazendo um por um com aquela desempenadeirinha de EVA. O segundo serviço que eu uso muito da desempenadeira é para assentar pastilha. Você já deve ter visto na internet muitos vídeos institucionais de empresas de pastilha ensinando a colocar placa e bater com um tarugo de madeira. Pessoal, esquece. Aquilo dá muita dor de cabeça. Por quê? Porque você vai estar esmagando os cordões sob a pastilha de vidro ou de inox com algo que é muito rígido. Você pode correr o risco de riscar a pastilha, principalmente a de inox e de vidro. Então, eu não recomendo usar nenhum tipo de esmagador que seja de madeira. Para isso aqui, essa ferramenta com essa capa de EVA aqui é fantástica. Por quê? Obviamente, essa aqui está muito suja porque eu uso para outras coisas, tá, pessoal? Mas ela estando bem limpinha aqui, a gente mantém ela sempre limpa, passa a espuma, deixa ela sempre limpa aqui. Então, você passou os cordões de argamassa na parede, colocou a peça aqui, aí é só ir batendo com a desempenadeira emborrachada, nivelando a pastilha, os cordões da pastilha. E por ser de borracha, ela não risca e ela não danifica a sua pastilha, quer seja de vidro ou de inox. Ela é muito prática para assentamento de pastilha. Outra coisa também, por ser de borracha, na hora que ela é em contato com o material, ela cria uma sucção, uma aderência. Então, você pode empurrar a pastilha para cima, bater a pastilha para baixo, virar, bater para os lados. Para assentamento de pastilha, essa ferramenta aqui é fantástica. Eu não fico sem uma desempenadeira com capa de EVA para assentamento de pastilha. A minha ferramenta principal é essa ferramenta aqui, para esmagar os cordões das pastilhas, nivelar, puxar, é o ideal. E a terceira coisa, pisos slim, porcelanatos slim. O porcelanato slim, pessoal, tem como característica ser bem fininho. Então, imagine que um porcelanato normal, ele tem de 10, 8 a 12 milímetros. Varia, mais ou menos, o geral é 10 milímetros, né? Então, ele é grosso. O que acontece? Se você vai assentar um porcelanato normal, você usa o quê? Você usa o martelo de borracha. Num vídeo anterior aí, acho que de umas duas semanas, eu explico o porquê que a gente usa essa parte aqui mais plana do martelo no assentamento de porcelanato, que é para dissipar melhor a energia do que essa parte arredondada, que concentra a energia só nesse centro da marrita aqui, correndo o risco de você trincar a peça. Então, imagine vocês que você está assentando um... Imagine você que você está assentando um porcelanato slim, que é 5, 6 milímetros. Tem porcelanato slim de 4 milímetros, bem fininho. E você pega uma marrita dessa aqui e pá! Ele quebra. Com a desempenadeira, com o emborrachado, o que você faz? Você consegue fazer a pressão necessária para você fazê-lo assentar sobre os cordões. Você tem uma área muito grande para dissipação de energia. Então, a força que você emprega aqui, ela vai pegar uma área muito maior do porcelanato. Você consegue ir apalpando ele em sobre a argamassa, de modo que a energia vai se dissipando, você consegue esmagá-la da melhor maneira possível. E detalhe, por ser de borracha, ele não risca o seu porcelanato. Então, pessoal, tendo uma ferramenta dessa aqui, parece uma desempenadeira simples, pode ser de plástico ou mesmo de metal, com uma capa de borracha, você pode usar para essas três coisas. Rejuntar, principalmente pastilhas, isso aqui é a mão na roda. Assentamento de pastilha, sem isso aqui eu não faço. Isso aqui é uma ferramenta indispensável para assentamento de pastilha. E para colocação de pisos slim, isso aqui faz um excelente trabalho, substitui o martelo de borracha. Você não corre o risco de quebrar as peças e ainda faz um excelente trabalho. Então, pessoal, mais uma dica aí do canal Azulejista para você, que quer ter dicas específicas de ferramentas, técnicas de trabalho para que você possa evoluir na sua profissão, esse é mais um vídeo do canal Azulejista, um canal sério, focado em ajudar os azulejistas a evoluírem na carreira de azulejista. Se você quiser mais dicas específicas e exclusivas, você também tem o nosso curso. O curso azulejista.net é um curso feito por mim, com várias videoaulas práticas feitas em obra, em que você vai aprender todas as minhas técnicas de uma maneira muito didática e simples. E, além disso, você ainda tem todo o suporte com o aluno diretamente no WhatsApp, no nosso grupo VIP dos alunos, ou em particular comigo também. Tá ok, pessoal? Tanto o link do curso como o link do nosso grupo de WhatsApp estão aqui na descrição, aqui embaixo. Então, é só acessar aqui embaixo, na descrição, você tem o link do nosso curso, o link do grupo do WhatsApp, para a gente dar mais informações a respeito do curso. Valeu, pessoal, mais uma vez. Obrigado por assistirem o vídeo. Curtam, compartilhem, deixem seus comentários, novos comentários se tornando novas matérias. Valeu, galera, um abraço!